E o Ministério Público Federal recomendou ao Facebook a remoção de todos os anúncios relacionados ao comércio ilegal de mercúrio líquido na plataforma. A substância é muito usada na mineração ilegal. Veja com a repórter Carol Queiroz. Ela conta os detalhes pra gente. Vamos ver. A investigação do Ministério Público Federal revelou que o mercúrio está sendo comercializado ilegalmente para abastecer garimpos de ouro na Amazônia. Este comércio ilícito representa um grave risco para a saúde pública e para o meio ambiente. Apesar do Facebook afirmar que removeu os anúncios de sua plataforma, o MPF apurou que ainda há grupos, perfis de usuários e páginas ativas voltadas para a compra e venda de mercúrio líquido contrabandeado. Agora, o órgão requer que o Facebook exclua conteúdos que promovam a venda de mercúrio líquido e melhore os mecanismos de inteligência artificial e revisão humana para identificar e bloquear esse tipo de anúncio. A empresa tem um prazo de 30 dias para apresentar respostas sobre o cumprimento das medidas. Caso o Facebook decida manter os anúncios, será necessário um controle rigoroso, exigindo dos anunciantes que apresentem documentos que comprovem a origem legal do mercúrio, incluindo a autorização para importação e licenças ambientais previstas em lei. A substância é amplamente utilizada na mineração ilegal para separar o ouro de impurezas, mas o seu comércio no Brasil deve ser regulamentado pelo Ibama. No estado do Amazonas, a contaminação por mercúrio foi detectada em 50% dos peixes analisados nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, o que é diretamente associado à expansão dos garimpos ilegais. Um estudo da Fiocruz, em parceria com universidades e institutos, indicou que os peixes consumidos em seis estados da Amazônia brasileira têm níveis de mercúrio 21% acima do limite permitido. Outro levantamento da Fiocruz, realizado em 2019, constatou que 56% das mulheres e crianças Yanomami na região de Maturacá estão contaminados pela substância.